Música 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 Fala Bajada beleza Ovo aqui e sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Com um vídeo muito, muito, muito Legal, que é uma série de Pokémon GO, galera Então, vamos lá, pra começar a gente receber um convite Bom, se você gosta De Pokémon GO e quer que a série continue Por favor, não esquece de avaliar O vídeo desde já, porque é muito importante Mesmo, beleza Bom, elas me convidaram Pra participar da equipe Rocket Ah, vamos entrar então, vamos aceitar Aceitar Bonde dos Rocket Agora eu sou da equipe Rocket Eu sou da equipe Rocket Eu sou da equipe Rocket E como que eu saio desse negócio? Como que eu saio desse negócio aqui agora? Eu sou da equipe Rocket Bonde dos Rocket Você... Ha, ha, ha Legal, legal, legal Eu entrei na equipe Rocket Então, entrei na equipe Rocket É isso Agora eu sou da equipe Rocket Ah, moleque Beleza, então Vai Eu tenho aqui um negócio Pra eu fazer Calma Aqui Eu tenho um Qualquer Pokémon lendário Vamos dar aqui Barra Pegar Polk Ahn Mamugia Ho, ho Boa Ho O louco O que eu fiz aqui? Ho, ho Inválido Como que escreve ho, ho? Como que escreve ho, ho? Nossa Como que escreve ho, ho? Que cara falando Eu sou o Rezende Só que estou em outra conta Aham Eu não conheço meu amigo de 15 anos não Meu Deus do céu Pra começar o Rezende Eu nem gosto de Pokémon Tá ligado Como que eu escrevo ho, ho? Deixa eu ver, mano Ho, ho Ho, ho É Barra Pegar Polk Ho, ho Mano Eu não sei Eu não vou escrever ho, ho, mano Que droga Nossa, mano O cara falando Eu sou o Rezende Aqui contra a Comoda É, aham É Nossa senhora Pode Se não Parem de falar No chat Terei que sair Laga muito Laga muito O cara que falando, velho Então, beleza Laga muito A disputa A galera Porque os caras Estão falando muito, velho Tá ligado Nossa Mas beleza Beleza Aham O que eu posso pegar aqui O que eu posso pegar aqui Eu queria pegar um kit, mano Eu queria pegar um kit novo, mano Eu queria pegar um kit novo O que tem escrito aqui? Luiz Eu transformei suas packs de PM em MM's Jessica Aham A namoradinha do Luiz A namoradinha do Luiz Tá, vamos lá Barra Barra loja, né Barra loja Barra loja Pacotes Vamos pegar um pacote Que presente Um pacote Eu quero os Pokémon Shiny Cadê os Pokémon Shiny? Pokémon Shiny aleatório Vamos ver aqui O Abuffet E um Glum, glum, glum Glum, glum, glum Glum, glum, glum Cadê o Pokémon lendário aleatório? Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos ver Pokémon Pegou um Lug lendário aleatório Um Lug Ah, não quero Lug Vou vender depois o Lug Depois eu vou vender o Lug Depois eu vou vender esse Lug aqui Eu vou deixar aqui dentro Eu vou deixar aqui dentro Eu quero comprar uns Pokémon Shiny Tá ligado? Eu quero comprar uns Pokémon Shiny Ah, força aleatória Pedra de evolução Vou deixar aqui dentro Tô com 20 coisas Vou upar o meu Mewtwo então Vamos lá Vou upar o meu Mewtwo então Aqui prendi o Mist É um ataque de gelo, né mano É bom ter ataque de gelo no Mewtwo, né Porque tem muito Pokémon que é É forte contra gelo Tipo, é fraco contra gelo Tipo, Tioritar, por exemplo É um Pokémon super fraco contra gelo Aqui, 43 Psycut Vou trocar no Disable Aqui, beleza 45 46 47 48 39 50 Depende de uma amnésia Eu não gosto desse ataque 51 51 52 53 54 E 55 E já já ele vai aprender O nosso tão querido E coisa... Como é o daquele ataque, velho? É um ataque super bom, mano O recover Recover isso Nossa, boa Tá, vamos... Eita, lagô Vou pegar aqui os meus negocinhos Meus pãozinhos Meus pãozinhos Vamos batalhar, fia Vamos batalhar Vamos, 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 vamos O que ela tem de bom? Oh Oh, ela tem um Charizard Ah, ela tem um Charizard Ah, ela é Zika do baile Ah, ela é Zika do baile Ela é a dona da baladinha Ah, eu não quero brincar com ela, não Eu não quero mais brincar com ela, não Eu ia tentar brincar com ela, mas não dá, não Não dá pra brincar, não Não dá pra brincar, não Não dá pra brincar com a menina aqui, não, mano A menina não tá feliz, não Não tá feliz, não tá nem um pouco feliz, mano Nossa Senhora Cê é louco Tá, beleza Pega um Pokémon aleatório e vai no trade Pega um Pokémon aleatório e vai no trade Ué, o que ele vai me dar, esse cara aqui, mano? O que esse cara vai me dar? O que ele quer me dar? Vai me dar uma chicorita Tô, cara Valeu Valeu Uma chicoritazinha legal, mano Porque é um monte de grama legalzinho Chicorita Ai, que bonitinho Um gabuto, que bonitinho também Que legal, velho Nossa, que legal O que ele vai me dar? Ah, não quero não Não quero mais não Eu vou deixar guardadinho aqui Vou deixar guardadinho aqui Vamos lá Vou deixar a chicorita Guardadinho de presente do inscrito Belezinha Belezura, belezura Fechou, fechou, fechou Mas não precisa não, meu Não precisa nada não Senão fica meio chatinho, tá? Bom, beleza Eu tenho que usar aquele negócio de... Wolf, vê esse poke Que poke, cara? Cabudo Nossa senhora Nossa Cadê o Armaldo? Tô ouvindo o Armaldo Nossa, mano Que tamanho Vou Vamos, vamos, filho Vamos Vem O que você quer, filha? Eu vou te dar um Pokémon legal, então Eu vou te dar um... O meu Glace on Shine, vai Que eu sou muito legal com você Ai, eu achei que ele ia me dar o Lucario O Lucario eu trocaria O Lucario eu não quero não O que é que tem comigo? Vamos ver O que ela quer me dar? Ah! Ai, que bonitinha! Ai, que bonitinha! É, D Riolo Nossa 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 Nossa, ela me deu um Riolo Nossa, só tem que esperar nascer agora Nossa Riolo da... Nossa Nossa, que... Nossa, obrigado, velho Obrigado Obrigado, Fernanda Nossa, ela me deu um ovo, velho Ela me deu um ovo de olho Olha, eu queria tanto o Lucario, mano Eu queria tanto o Lucario Eu dei um Glace on Shine pra ela Espero que ela gode bem do meu Glace on, tá bom? Que eu dei um Pokémon legal pra ela, mano Dei um Glace on Shine Nossa Nossa Que louco, mano Que louco, sério E você é gordo, meu Victor Bell Tá, Luiz 226 Luiz 226 Os caras colocam os nomes, né, mano? Meu Deus do céu Cadê? O que ela mostrou? Ai, que os caras tem um monte de Pokémon legal Ai, que bonitinho, mano Caraca, a galera tem um monte de Pokémon legal, né, meu? Eu vou comprar um Pokémon Shine, mano Eu vou pegar... Eu vou comprar um Pokémon Shine Aqui, que, que Aqui, beleza Itens Pokémon Aqui, beleza Barra Pegar Poki Eu podia pegar um Lucario, assim Tipo, de vez Mas eu quero criar o Heo Desde o comecinho Então eu vou pegar... Tiranitar Tiranitar não é válido Beleza, eu peguei um Charmander Shine Ótimo Vamos ver aqui Charmander Charmander O que ela tá falando? O Wolf vem trocar Poki O que ele quer? Eu vou dar um Pokémon pra você Vai, cara Tá Eu vou... Dar o meu... Vou dar o meu Poki Shine pra ele, mano Vou dar o meu Poki Shine pra ele Vai, o Poki Shine, vai Ah não Eu dei Pokémon legal pra ele Vou dar um Pokémon legal pra você também, vai Eu vou te dar o... Pelo Azwine Olha, os caras tem tudo Um bagulho de Shine Ó, eu vou deixar aqui Vou deixar aqui O que ele vai me dar? Meu Deus Você tá com medo Um Azumaril Que legal Que legal, velho Ele me deu um Azumaril Como que eu troco aqui? Deixa eu ver ele aqui Olha que bonitinho, cara Move, escreva o que ele é Leva 50, olha Hidropump, Double Edge Super Power Olha o Akaring Meu Deus Ele tá forte pra caramba Esse Azumaril Eu vou usar ele Nossa, eu vou usar ele Meu Deus do céu Mano, a gente trocou vários Pokémon com os inscritos aqui, galera É porque, tipo assim Eu acho que a galera vai curtir muito Então, Pokémon que, tipo Youtuber que ela gosta Tentinha, tá ligado? Então, mano É muito legal trocar o Poki com a galera Sabe? Então eu dei mesmo Eu dei meus Pokémon pra eles Não vou utilizar, tipo Por exemplo, o Egg Eu vou criar O Azumaril eu vou usar, tá ligado? O que ela quer? Eu vou dar o Poké Shiny pra você, filho Então O que você quer? Um Beldon Que legal Nossa, que legal Essa Fernanda me deu dois ovos, velho Me deu dois ovos Que legal que ela foi, mano Então eu vou deixar esses dois ovos aqui, assim, ó Um é de Beldon E o outro é de coisa Ó, galera, mano Tem vários Pokémon Shiny Então eu vou usar esses dois ovos E vou usar o Azumaril Porque foi os inscritos que me deram, beleza? Então, muito obrigado a galerinha que me deu, mano Muito obrigado por gostarem do canal Vocês vão fazer uma ideia de quão importante vocês são, beleza? A Fernanda, aqui, ó O Fraser O Alex Os caras são muito gente boa Não precisa da Poké-Bola, não Poké-Bola eu tenho bastante, pô Eu tenho bastante Não precisa, não Pode brincar pra você A galera pegou, mas obrigado Então É isso aí, galerinha Beleza? Então Eu espero que vocês tenham curtido aí Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like Falei aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Tchau